E vocês, né? Vamos ver mais. Como é que estamos? Oi, Ludicina, tudo bom? Yasmin, é verdade, meu Yasmin. A gente vai levando, né? Então, gente, hoje já é 20 de agosto, né? Esse mês está passando muito rápido, esse ano está passando muito rápido, graças a Deus. E vamos aqui, né? Na luta, vamos continuando. Ontem eu passei para vocês, página 268, 269, certo? Então abram os livros de vocês aí, na página 268. Vamos lá, quem é que pode ler para mim aí a questão número 6, da página 268? E aí, gente, quem é que pode ler essa primeira questão? Página 268. Pode começar, Yasmin. Mas já está no ouvinte? Perfeito. Às vezes, né? Isso. Tornar São Paulo uma cidade mais justa e sustentável, segundo o final do texto, que um cita. E aí? Quando ele fala de tornar a grande São Paulo uma cidade sustentável e mais justa, ele está falando em quê, pessoal? Quando ele fala... Muito bem, Yasmin. Ele está falando exatamente disso, né? Quando ele chama, ele diz que é para transformar em uma cidade mais justa, ele está falando que é acabar com a desigualdade, né? Diminuir, reduzir. E sustentável, ele está falando de reduzir a poluição, né? Então, por isso é o item A. Muito bom. Sétima questão. Pode ir sim, Isabelle, por favor. Analise a introdução do artigo Mudanças Climáticas. A preocupação com as mudanças climáticas começou a ganhar a atenção dos paulistanos, quando um problema da cidade chegou ao limite do suportável. O caos no transporte coletivo e individual e o agravamento da poluição. A. Identifique nesse parágrafo o tema do artigo. E aí, qual o tema desse artigo que vocês colocaram? Exatamente, a preocupação com as mudanças climáticas. Ok? Preocupação com as mudanças climáticas. B. B. Nesse parágrafo, o autor identifica o que, segundo ele, são as causas das mudanças climáticas, que serão desenvolvidas nos parágrafos seguintes. Quais são essas causas? E aí? Quais são essas causas? Pessoal, segundo esse trecho, tá certo? Quais são as mudanças aí, as causas das mudanças climáticas? O que vocês colocaram? Exatamente, né? O caos no transporte, tanto coletivo quanto o público, quanto o individual, né? E o agravamento da poluição. É isso mesmo, tá? Podem copiar quem não fez ou se porventura fez de forma incorreta, né? Então, é isso mesmo. O caos nos transportes, né? E o agravamento da poluição. C. Qual é a função do substantivo paulistanos nesse parágrafo? E aí? Quando ele fala de paulistanos, quando ele cita aí a palavra paulistanos, ele quer falar... Por quê, gente? Qual é a função desse substantivo aí? Ele está falando aí sobre as mudanças climáticas, sobre o caos, né? No trânsito, e também do agravamento da poluição. E esse substantivo paulistanos, né? Para que é que ele usa isso? Isso. Mas por que é que ele usa esse termo? A preocupação com as mudanças climáticas começou a ganhar a atenção dos paulistanos. Por que é que ele cita paulistanos? Por que de ele citar paulistanos? Porque ele poderia usar, né? Chamar a atenção das pessoas, mas ele utilizou dos paulistanos. Por quê? Por que? Isso, porque a gente não fala que está mais intenso. E aí o trecho, né? É falando sobre São Paulo, né? Porque lá em São Paulo, o problema aí que ele está relatando é um problema, né? Óbvio que acontece em outras cidades, mas ele está falando exclusivamente aí de São Paulo. Por isso que ele usa esse termo aí paulistanos, né? Então, vocês vão colocar para restringir, né? Para restringir. Pois ele está falando do que acontece em São Paulo. Esse parágrafo é composto por quantas orações? E aí? Tem quantas orações? Tem quantas orações? Contem aí, gente. Quantas orações tem nesse parágrafo? E aí, pessoal? Cinco? Esperar. Não são cinco. Vocês vão observar aí as frases, onde começam, onde terminam, os verbos. Tem que contar, gente. Contar na frase. Só ir até a frase e contar. Primeira oração. A preocupação. A preocupação com as mudanças climáticas começou a ganhar atenção dos paulistanos. Uma oração. Quando um problema da cidade chegou ao limite do insuportável. Segunda oração. O caos do transporte coletivo e individual e o agravamento da poluição. Três orações. Exatamente. São três orações. Vocês vão colocar isso. Três orações. A oração destacada é coordenada ou subordinada? Só, vocês vão observar, só a destacada. E vão dizer se ela é coordenada ou subordinada. E aí? E aí? Só a oração destacada. A ganhar atenção dos paulistanos. E aí? Só isso? Subordinada. Por que, gente? Que é subordinada? É subordinada. Vocês têm razão. Mas por que é subordinada? Não lembram? Por que é que é subordinada? E aí, gente? Essa oração. A ganhar atenção dos paulistanos. Só isso que está destacada. Por que a questão aí a gente vai dizer que é uma oração subordinada? Tia. Pode dizer. Por que tem três orações? Tem três orações. Mas as outras orações são coordenadas. Por que só essa aí que está destacada é subordinada? A ganhar atenção dos paulistanos. O que foi que eu ensinei para vocês sobre as orações subordinadas e coordenadas, gente? As orações coordenadas, elas têm sentido completo. Já as orações subordinadas, elas não têm sentido completo. Elas precisam de outras orações para ter sentido completo. E quando eu digo assim, a ganhar atenção dos paulistanos, essa oração tem sentido incompleto. Certo? Porque não tem sentido. Ela precisa das outras para que possam ser entendidas. Então, por isso que ela é subordinada. subordinada. Tá certo? Por isso. Ok? Aí vamos aí ao item. Né? Ao item. A questão é, no caso, oito. Quem é que pode ler? Mas a gente não pode confundir, tá certo? Com a questão do objeto. Porque a gente está avalhando agora não só o verbo. Quando a gente fala de objeto direto e indireto, a gente avalia só o verbo, né? O que vai determinar a transitividade é o verbo. Aqui a gente tem que observar a oração toda, né? Certo? Se for completa, é coordenada, se não for subordinada. Oitava. Valeria, Yasmin, Isabelle. Pode ir, Yasmin. Vamos lá. A questão oito. Agora, a análise de período. Na grande São Paulo, 95% são inspirados no nosso clicarbono, óxido, óxido, nitrogênio e hidrocarboneto saem dos veículos. E a poluição do ar mata 12 pessoas por dia na Capicá, segundo a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E aí, gente? Quantas... E tem a Yasmin? Oi, Tia. Pode ler a letra A. Ah, quantas orações compõem esse período? E aí, gente? Quantas orações compõem esse período? E aí, gente? Quantas orações compõem esse período? Três. Vocês têm que contar pelos verbos. Procurem os verbos que vocês vão conseguir contar esses períodos. Vamos lá. Podem procurar aí os verbos. Quais são os verbos que tem aí? Procurem pelos verbos. E aí, pessoal? Nada? Não? Não? Não conseguiram identificar? Não. Vamos lá. Na Grande São Paulo, 95% das emissões de gases, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e hidrocarboneto saem dos veículos. Uma oração. Certo? Está aí o verbo sair. E a poluição do ar mata 12 pessoas por dia na capital, segundo a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Segundo o verbo, mata. O verbo matar. Então, eu só tenho aí o verbo sair e o verbo matar, que é saem e matam. Então, eu só tenho aí quantas orações, gente? Duas, isso mesmo? Muito bem. Próximo. E tem beias. Esse beias é composto por subordinação ou subordinação? Bom, para vocês saberem responder essa questão, que eu vi que na outra vocês ficaram com dúvida, é só vocês separarem os dois períodos. Certo? No caso, os dois períodos não. Separarem as duas orações. Se elas separadas continuam tendo sentido, é porque são coordenadas. Observem aí, se elas separadas, as duas orações separadas, elas são completas ou não? Me respondam. Coordenação. Por que, Yasmin? Outra pessoa que queria responder. Por que é composto por coordenação? Quem sabe responder? Porque elas são completas, né? Vamos aí separar as duas orações, ó. A primeira. Na Grande São Paulo, 95% das emissões de gases, no óxido de carbono e óxido de nitrogênio e hidrocarboneto, saem dos veículos. Ponto. Primeira oração. Ficou com sentido completo ou não, gente? E aí? Ficou, né? A segunda. É a poluição do ar, mata 12 pessoas por dia na capital, segundo a Faculdade de Medicina e da Universidade de São Paulo. E aí? Essa segunda tem sentido completo? Tem, né? Ou a gente não precisa de outra para entender? Uma só complementou a outra, mas elas separadas continuam fazendo sentido. Então, é coordenada. Certo? Muito bem. Próxima questão. Questão número 9. Isabelle? Oi. Pode ler, não. Agora, leio o meme a seguir. Minha vida. 1. Acordo. 2. Vou para a escola. 3. Encontro a garota que eu gosto. 4. Vejo ela. 5. Ela me pede o namoro. Ó. 2, 3, 4, 5, 1. Ah. Tendo em vista os conceitos que acabamos... Vamos já para... Mas vamos primeiro analisar aqui esse meme. A Isabelle leu aí, né? Na ordem que está. 1, 2, 3, 4 e 5. Mas o meme diz o quê? A ordem que a gente tem que ler. 2, vou para a escola. 3, encontro a garota que eu gosto. 4, beijo ela. 5, ela me pede o namoro. 1, acordei. Entenderam, gente? O meme? A brincadeira aí desse meme? Ele está em uma ordem, né? Aí, depois ele pede para vocês lerem outra ordem. Para aí, sim, vocês saberem a realidade, né? O meme. Bem legal. Agora sim. E tem a... Tendo em vista os conceitos que acabamos de ver sobre o período, explique como se dá o humor desse texto. E aí, gente? Como se dá o humor aí desse texto? Por que é que é um texto engraçado? Porque era um sonho, né? Certo. Mas aí vocês têm que explicar melhor isso. A ordem. Certo. Mas por que é que a gente acha engraçado esse sonho, essa ordem? Porque a gente lê de uma forma, né? E depois a gente... Nós somos surpreendidos lá embaixo com outra ordem, né? Então, tem uma quebra de expectativa. A gente acha que ele está realmente dizendo que acorda, vai para a escola, que beija uma menina, que a menina pede de namoro. E depois, na verdade, a gente descobre que era só um sonho. Então, é a quebra de expectativa, né? Porque antes a gente leu como, né? A forma que a Isabela leu? Na ordem cronológica. Um, dois, três, quatro, cinco. E depois ele pede para nós lermos em outra... Ele não pede. Ele só diz assim, a ordem. Que é para a gente entender que a gente tem que ler na ordem que a gente está dizendo, né? E a gente descobre, então, que é apenas um sonho. Então, a resposta de vocês que complementaram, né? É a ordem. E porque no final a gente descobre que era só um sonho. Então, foi a quebra de expectativa. B. A ordem, dois, três, quatro, cinco, um, representa que tipo de período? E aí, gente? Cada frasezinha desse, que tem nessas quatro, três, dois, um. É subordinado ou coordenado? Período coordenado, composto por coordenação ou composto por subordinação? Digam aí. Cada uma dessas frasezinhas que tem no número, gente. Quando tem assim, acordo, vou para a escola. É coordenado, né? Coordenado. Porque se a gente separar, eu disser, vou para a escola. Pronto, vou para a escola. E pronto, não precisa explicar que horas, quando, né? Só a gente está dizendo que vou para a escola. E assim sucessivamente. Certo? Então, é composto por coordenação. E dizer. Reescreva as orações na ordem, dois, três, quatro, um, em apenas um período. Que sinal de pontuação você utilizou para separar as orações? Explique. E aí, gente? Vocês vão escrever tudo isso, né? Na ordem, aí, dois, três, quatro, cinco, um, em um só período. Qual o sinal de pontuação que vocês vão utilizar, gente? Para separar aí os termos. A vírgula, né? Por que a gente vai usar a vírgula? Porque a vírgula é utilizada o quê? Para separar termos de mesma natureza. Ok? Então, vocês vão usar, óbvio, né? Que no final é o ponto. Certo? Mas, para separar os termos, é a vírgula. Ok? Tudo bem? Gente, agora vocês vão colocar aí o livro de vocês na página 272. Vamos lá. Página 272. Assim, gente, eu estou um pouquinho com dor de garganta. Um pouco de dor de garganta. E eu também não queria que a gente leja o texto. Parando, né? Ou mandando os outros lerem. Lê tudo, lê você. Certo? Então, já vamos combinar aqui. Quem é que vai ler o texto? Quem é que quer ler? Aí vamos fazer assim. Cada um vai ler um parágrafo. Por exemplo, a Isabel lê um parágrafo, a Yasmin lê outro, a Stephanie. E assim sucessivamente a Yasmin. Pronto. Pois a Yasmin começa. Isabelle. Então, Yasmin, tu vai ler um parágrafo, a Isabela e outro. Tu lê um parágrafo e a Isabela e outro. E assim sucessivamente até terminar o texto. Tá bom? Mas como a Yasmin vai começar, a Yasmin vai começar com esse antes de começar a ler. Nesse quadro amarelo. E depois a Isabelle. E assim sucessivamente até o final do texto. Vamos lá, Yasmin. O futuro está fiado. Estamos vivendo um saco antecipado do futuro. Parece a alarmista. Ou até a piega. Primeiro o quadro amarelo, tá bom? Ah, tá certo. Antes de começar a ler. O texto a seguir foi escrito pelo filósofo e educador Mário Sérgio Corteira, que faz parte do seu livro Não Nascemos Prontos. Seu é o qual faz um filósofo. Uma bela coleção de artigos e opinião sobre temas que necessitam de refração. Nesse livro, o tema principal pode ser resumido nos próprios títulos. A tese do Mário Sérgio Corteira é a de que, como Não Nascemos Prontos, vamos nos fazendo ao longo da vida. Segundo ele, quem nasce pronto é fogão, chinelo, roupa, carro, isto é, mercadorias que vão se investindo com o passar do tempo. Com o ser humano portão, a lógica é inversa. Nascemos não prontos e vamos nos fazendo alunos na vida. A cada dia nos tornamos uma versão mais recente e trabalhada de nós mesmos. Aí eu começo o primeiro parágrafo? Pode começar. Depois a Isabelle e a Cicci Sérgio Corteira. Vamos lá. O futuro sai de teatro. Estamos vivendo um saque antecipado do futuro. Parece alarmista ou até piega. Mas continuamos esboroando e esforçando as condições de existência para as próximas gerações depois da nossa. Essa é uma situação inédita. Pois, durante toda a trajetória evolutiva e histórica da espécie, a grande preocupação de qualquer comunidade humana vinha sendo garantir a continuidade e a melhoria das estruturas e manutenção da vida para os descendentes. A questão central nesse saque não é exclusivamente a materialidade da situação, isto é, a degradação do meio ambiente e dos recursos naturais. Dando que, ainda que de forma incipiente, disso estamos cuidando. O fulcro da problemática é, isso sim, os adultos admitirmos e promovermos o apodrecimento da esperança mais nova geração. A elas, vimos negando o futuro e, com facilidade, ouvem de nós aterradores prognósticos. Não haverá futuro, não haverá emprego, não haverá natureza. Também desqualificamos o presente e o passado delas. Isso não é vida, vocês não sabem brincar. Vocês não tiveram infância. Isso que vocês comem é só porcaria. E isso não é música, é barulho. A tudo isso se dá um ar de fatalidade que indica a crença na impossibilidade de alterar essa rota coletiva. Por isso, as novas gerações começam a acreditar no mais ameaçador perigo para a convivência gregária e a solidariedade. Um individualismo exacerbado. A regra passa a ser, custa tudo o que puder, no menos tempo possível, pois só há uma razão. A vida é breve e sem sentido. E nada mais nos resta a não ser o momento. Não é casual que haja um aumento desproporcional de jovens, cada vez com menos idade, que desvalorizam a vida. Começando pelo desprezo, pela própria integridade física e mental. São vítimas fáceis das drogas fatais e do algo sem medida, proporcionadores de felicidade ou fuga momentânea. Claro, desse modo, sem futuro, o presente fica insuportável. O grande doutor Elvski escreveu em Um Idiota que não foi descobriu a América, mas quando estava prestes a descobri-la, que Colombo se sentiu feliz. Vire-se, além de tudo, em uma sociedade consumista, na qual a mínima possibilidade de sentidos lugares encontra-se na posse, mesmo que circunstancial, de objetos que estão anunciados como sendo portadores dos segredos da felicidade. Crianças bem pequenas perderam a capacidade de brincar sozinhas, com um maravilhoso universo imaginativo e abstrato, no qual nada material precisava adentrar. Agora, elas têm necessidades, inseridas nelas pelas próprias aligências adultas e veiculadas por uma mídia que nem sempre se preocupa com o papel formador que desentende. Há uma esponteante presentificação do futuro que pode sequestrar a compreensão da vida como história e o processo coletivo, fazendo, por exemplo, parecer que com o terceiro milênio ocidental recém-iniciado, ele será todo vivido e passado já. Já fala-se do terceiro milênio como se ele fosse engostar-se nas próximas décadas. Não dá para supor um eterno presente. Mesmo os feitiços, Dorian Clay, com um quase parente retrato, pagou caro pela sua ganância vital. Nessa obra, Oscar Lewis fez um aviso prematório para quando algumas máscaras caíram. Assim, as crianças começam por armazes dos pais, quando crescem filtrando, algumas vezes, perdão-lhe. Muito bem, gente. Vocês conseguiram aí captar a ideia principal do texto? Quem conseguiu? Conseguiram? Qual é a ideia central desse artigo de opinião, gente? Quando ele fala aí desse futuro saqueado, ele está falando de quê? Vocês podem observar, além da leitura, as imagens, gente. Vamos aí observar essa imagem que tem na página 272 e 273. Vocês observem essa imagem. Que interessante. Vocês estão vendo? Observem aí e me digam o que é que vocês acham dessa imagem aí da página 272. O que é que vocês observam? Como é que as crianças estão, né? Vocês estão vendo que tem crianças aí sentadas. E como é que a gente vê? Como é que as crianças estão? Qual a expressão das crianças aí? É refletidas através desse desenho, gente. Vocês estão vendo, né? Que tem uma tecnologia que ainda será criada ou não, né? Exatamente. Elas estão hipnotizadas. Estão todas de boca aberta. Mas elas estão de boca aberta pela tecnologia? Não. Observem aí o que é que tem saindo de dentro dessa tela. Vocês estão vendo o que é que tem na tela? Tem meninos brincando de corda e meninos brincando de futebol. Certo? Tem imagens. E as crianças estão todas de boca aberta. O que é que essa ilustração quer transmitir para a gente? Que daqui a algum tempo as crianças, ou até hoje mesmo, as crianças nem sabem mais o que é brincar, né? Elas estão todas de boca aberta porque elas nunca viram essas brincadeiras. A imagem quer passar isso. Do mesmo jeito da imagem da página 274. Olha, o homem aí está com uma pipa, com um pião. E na cabeça do menino um ponto de interrogação. Desculpa, de interrogação. Como se o menino dissesse assim, ah, o que é isso? Não sei. O menino não sabe o que é um pião e o que é uma pipa. É falando realmente, gente, dessas crianças da geração de hoje, né? De crianças que não querem mais saber de brincar. De crianças que são hipnotizadas, como vocês colocaram aí, pelas tecnologias, né? E por isso que o título do artigo é Futuro Saqueado. Crianças que não são mais crianças, né? Que só querem saber de internet, celular, de tablet. E não querem mais saber de brincar, de ser realmente criança. Essa é a ideia central aí que o nosso autor passa nesse artigo de opinião, né? Que é o Mário Cortella. Certo? E aí, gostaram do texto? Espero que vocês tenham entendido. Que bom, né, Isabelle? Porque hoje em dia é bastante difícil. Até nós mesmos, é isso, né? Crianças no meio da rua brincando. Antigamente, antigamente não, alguns anos atrás, porque eu não sou tão velha. As crianças brincavam na rua, de bola, de tudo, né? Um monte de brincadeira. Hoje em dia, dificilmente você vê isso, né? As crianças de hoje em dia querem saber de brincar. Muitas vezes não, né? Querem saber de brincar, sim, jogando no celular, né? As meninas agravando o vídeo para a internet, né? É bem diferente as crianças de hoje, né? Das crianças de algum tempo atrás, certo? Então, esse é o assunto principal aí desse artigo de opinião. Gostaria agora que vocês colocassem o número de vocês no chat. Tá certo, gente? Desejar a vocês uma boa tarde. Beijos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.